com a perda do nosso emprego, mas vocês serão prejudicados porque receberão a sobrecarga de trabalho enorme e, por outro lado, ainda tem a demissão fragiliza a segurança do próprio sistema e, obviamente, concomitantemente dos agentes penitenciários e sócio-educativos. Então, a demissão dos agentes penitenciários hoje e sócio-educativo contratado é uma decisão gravíssima para o próprio governo, tomando de vista, do ponto de vista da segurança dos próprios agentes, da sobrecarga de trabalhos para os que ficam e também da proteção da sociedade que ficará cada vez mais vulnerável. A população carcerária, segundo o promotor de justiça que hoje esteve aqui, da promotoria de execução criminal, o doutor Henrique Macedo, está hoje com 71 mil presos, 3 mil com as APACs e 68 mil com o sistema prisional. Ou seja, de 60 mil aumentou 18 mil presos no sistema prisional, aliás, 21 mil presos. Aliás, de 60 mil aumentaram 11 mil presos. Eu queria aproveitar a presença do líder de governo aqui e fazer um apelo ao líder de governo, deputado André Quintal, eles têm o vídeo da fala de V. Exª, da fala do deputado Durval Anjo, do presidente, e se a emenda que foi aprovada não agrada ao governo, não há nenhum problema em o governo mandar para essa casa uma emenda fruto de um entendimento que permita a prorrogação e a preservação dos contratos que aqui se encontram. É muito grave a situação do sistema prisional, sob todos os aspectos. A demissão, a suspensão e demissão desses contratos traria um prejuízo enorme para a própria administração pública, só do ponto de vista da segurança do cidadão, da possibilidade de rebeliões, de motins, segurança dos agentes, sistema prisional e socioeducativo e a instabilidade e a reinar no sistema prisional e socioeducativo. Considerando, presidente, que não foi superada essa questão de ordem e a orientação que eu recebi do deputado João Leite foi essa, eu vou pedir a V. Exª o prazo regimental para que a gente possa, inclusive, solicitar do presidente agilidade na resposta e na decisão da presidência dessa casa da questão de ordem que foi apresentada em plenário. É, perfeitamente, como permite o regimento, essa presidência deixa de votar a matéria e convoca uma extraordinária para apreciar esse projeto às 16 horas e 15 minutos de amanhã. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Fora da reunião, porque eu só vou discutir coisas da reunião, deputado Sargento Rodrigues, eu recebi uma comissão de agente penitenciário e coloquei de forma muito clara, muito clara, qual é a posição do governo a respeito disso. E foi em um alto nível e com a compreensão. E coloquei qual o caminho que eles deveriam trilhar, a meu ver, que seria o mais legal. Então, só para te dizer, fora da reunião, porque eu não discuto coisa que seja, que não é objeto no caso do veto, então, essa liderança do governo Fernando Pimentel já se reuniu com a comissão de agentes penitenciários. Presidente, pela hora, presidente. Não, está fora da reunião, pode falar. Ah, bom, então, pedi a gentileza do som. Não, porque eu encerrei a reunião. Não, porque ele esqueceu. Para manter o som. Eu queria dizer, Vossa Excelência, se a fala de Vossa Excelência é referente ao TAC, esse TAC, ele perdeu o objeto quando nós votamos aqui o projeto de lei que permitiu 850 cargos comissionados para o Ministério Público, o projeto de lei foi sancionado pelo governador do Estado, portanto, o Ministério Público não tem como sequer fazer qualquer questionamento da administração pública. Ah, porque tem uma arguição de inconstitucionalidade da lei, tá? Então, só para você saber. Mas de qual lei? Dá que nós prorrogamos a questão dos contratos. Então, só quero te dizer o seguinte, não existe para o governo nenhum caminho fora da questão do TAC. Isso eu disse claro para ele. O artigo 37 da Constituição da República, ele é muito claro.